A melhor maneira de você fazer dinheiro em 2022. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Primeiramente, feliz 2022, primeiro vídeo do ano. Espero que esse ano você faça um ano maravilhoso. Não é somente desejar um bom ano. Você sabe muito bem que tudo para você ter um bom ano depende de você. Então, que você faça o que for necessário para que esse ano seja um ano maravilhoso, melhor do que o ano passado, enfim. Bom, vamos conversar sobre isso. A melhor forma de fazer dinheiro em 2022, que é, na minha opinião, a melhor maneira que era também em 2021. E eu faço, para falar sobre isso, eu faço a analogia da mina de ouro. Imagina que você está aí onde você mora, onde você está me vendo nesse momento, se você soubesse que existe uma mina de ouro aí embaixo. Ou onde você está agora, ou pode ser que você não esteja em casa. Mas imagina que onde você mora, existe lá uma mina de ouro. O que você faria com essa informação? Você iria só falar, ah, beleza, tem uma mina de ouro aqui, ok, deixa quieto. Não, você procuraria saber como extrair aquele ouro, o que é preciso fazer, se era preciso escavar, qual que é a profundidade. Pelo menos, se você for uma pessoa comum, como, né, nesse sentido, assim, de querer ter mais na vida, certamente você faria isso. A questão é que muitas pessoas estão, neste momento, você está me vendo, neste momento, em uma mina de ouro. Exatamente, essa mina de ouro é o YouTube. Nesse local que você está me vendo, você pode fazer dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade. Eu falo 5 mil por mês, 10 mil, 30 mil por mês, até o inimaginável. Se a gente for conversar aqui de 500 mil por mês, é uma coisa que talvez seja difícil de aceitar. Então vamos trazer aqui mais dentro de uma realidade. Imagina isso, 5 mil, 10 mil, 30 mil por mês. Ah, de uma hora pra outra? Não. Ah, sem fazer nada? Não. Fazendo algo que não vai ser de uma hora pra outra, mas que sim, isso é possível. Esse local que você está me vendo, o YouTube, você consegue fazer isso. E mesmo que você não queira aparecer, mesmo que, inclusive, você não queira mostrar sua voz, isso é possível. Pode parecer bom demais essa verdade? Parece muito louco? Eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo, de uma entrevista que eu fiz com uma aluna minha, onde ela fala um pouco dos resultados que ela teve. Ela começou um canal e cerca de seis meses depois ela teve um resultado fora do comum. Três meses, acho que do zero a três meses ela já teve, começou a ter algum resultado, com seis meses já era um resultado extraordinário. Olha só o que ela falou, só um trechinho dessa entrevista. Porque eu desejei isso no passado e eu vejo que a internet está podendo me dar tudo o que eu queria. Nossa. A questão financeira de ganhar, vamos dizer que só no mês de setembro eu ganhei dez vezes, onze, doze vezes mais do que eu ganhava, então, meu Deus. E um período de tempo pequeno, né, Anja, quando você começou para já esse resultado, igual, já que você falou, né, você teve um resultado bem considerável, juntando tudo, acho que deve ter dado uns quinze mil reais, mais ou menos, entre monetização, entre venda. Só, isso só em um mês, né, porque desde quando o canal monetizou, que monetizou em julho, eu ganhei, monetizou no dia vinte e seis de julho, finalzinho, em quatro dias eu já ganhei trezentos e pouco, já fiquei feliz daí. Uhum. Aí outro mês, no mês seguinte, julho, agosto, eu ganhei mil e oitocentos, eu já ganhei mais do que eu ganhava como designer de sobrancelhas, que eu ganhava no máximo mil e seiscentos, que era mil e duzentos e pouco, mais comissão, né, que a gente ganhava por comissões na loja. Então, no segundo mês monetizado, eu já ganhei mais do que eu ganhava no CLT. Aí no terceiro que veio essa surpresa, né, com vários vídeos viralizando, ganhei doze mil, mais as vendas, quinze mil no outro mês, né, que foi o mês da procrastinação, né, da sabedoria. Nós vamos falar sobre isso também. Onde eu, literalmente, não trabalhei e sem trabalhar eu ganhei seis mil, quase sete mil reais. Muito legal, né? Essa entrevista tem cerca de quarenta minutos de duração, então somente esse trechinho aí pra você ver os resultados, tá? Se você quiser ver a entrevista completa, vamos deixar aqui um link abaixo pra você ver tudo que a Angela falou sobre como ela conseguiu esses resultados e tal. E assim, quando eu falo, né, em fazer dinheiro pelo YouTube, é claro que quando falo no dinheiro, normalmente é o que mais chama atenção e tal, Mas eu considero que ter um canal no YouTube, ele tem quatro benefícios. Você pode conseguir quatro coisas. Primeiro, sim, liberdade financeira. Por quê? Porque no YouTube você consegue fazer um assunto que eu tenho falado constantemente aqui com você, que é renda passiva, né, que é você tá fazendo dinheiro sem precisar estar trabalhando ali o tempo inteiro. Você faz algo, né, não é que você vai ganhar sem fazer nada, você faz algo e aquilo que você fez vai te gerando frutos com o passar do tempo. Mas além dessa questão financeira, você consegue, por exemplo, ter liberdade geográfica, tá? Ou seja, você pode ter um canal no YouTube de qualquer lugar do mundo. No caso da Angela mesmo, quando a gente gravou a entrevista, ela tava de mudança pro local que ela realmente queria morar. O que que proporcionou ela isso? Ter um canal no YouTube, né? Por quê? Ela poderia mudar de cidade, de país, de qualquer lugar que não mudaria em nada no negócio dela, tá? Então, liberdade geográfica é uma coisa muito importante. Outra coisa, liberdade de tempo, tá? É claro, como eu tô dizendo, existe uma construção pra isso. Não é que você já vai começar, né, ah, eu tô começando agora e já vou mudar de lugar, já vou ter liberdade de tempo. Não. Com os resultados que você vai conseguindo, né, você consegue ter liberdade de tempo. Por quê? Porque o negócio trabalha pra você. Esse vídeo que eu tô gravando aqui, por exemplo, eu vou investir aqui cerca de 10 minutos, talvez, do meu tempo e ele vai trabalhar pra mim, né? Talvez centenas ou milhares de pessoas vão assistir esse vídeo, tá? Então, isso gera, assim, liberdade de tempo. E uma quarta coisa que é extremamente, e eu pelo menos considero extremamente importante, que é você fazer uma coisa que você gosta. Praticamente todo mundo que tem um canal no YouTube faz algo que gosta, né? Faz uma coisa com prazer, tá? Então, pensa aí, talvez o trabalho que você tem hoje, você tem prazer no que você faz? Tendo um canal no YouTube, certamente você vai falar de algo, você vai produzir algo que realmente faça sentido, que você goste de fazer, tá? Essas são, pra mim, as quatro razões de porquê ter um canal no YouTube. Liberdade financeira, geográfica, de tempo e fazer o que gosta. Você quer aprender isso? Você quer aprender como fazer dinheiro de verdade? E como, além da questão financeira, ter essas liberdades aqui? Vou te convidar a participar do evento A Mina de Ouro. Que vai acontecer a partir do dia 11 de janeiro. Vai ser online, gratuito e ao vivo. Pra você participar, é preciso você estar ao vivo, ok? E pra estar ao vivo, é preciso que você se registre. Você vai clicar aqui, isso vai cair em uma página. E lá vai ter um botão pra você participar de um grupo silencioso de WhatsApp, tá? Onde lá você vai receber os links pra participar desse evento. Se isso faz sentido pra você, se você quer já começar o ano de 2022 de forma diferente do que foi o ano de 2021, faça parte desse evento. Vai ser um prazer ter você lá comigo. É isso, forte abraço. Até lá.